Vamos ver a estafia lá no posto fiscal, pessoal. Vitória da Conquista. Tá quase chegando, pessoal. Tá quase chegando aqui no finalzinho de trás, de uma hora cheia da Band FM. Band FM, se tiver perdido de mim, morre de fome. Band FM, se tiver perdido de mim, morre de fome. Mais três aí na frente, galera. Boa tarde, a uma da tarde. Receba as ministrações do missionário BRR Soares. Eu tenho o mesmo, então eu vou dar. São o missionário das redes sociais. Briga BRR Soares, senhor. Principal por estar no fim. Missionário BRR Soares. Siga agora. Finally. operatory BRR Soares. Briga BRR Soares. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não tem espaço, pessoal. Não tem estrutura o posto fiscal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais um dia, pessoal. Mais um dia. Graças a Deus. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa é a realidade. Ele acaba sendo atropelado, machuca ou fica doente, come porcaria, resta de lixo. Só sofre o bichinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. nada pessoal, porque até agora não saiu do papel, até agora não saiu do papel, até agora não saiu disso daí ainda pessoal, então resumindo galera, não projetou nada, não projetou nada, olha o acostamento Dona Maria, é um perigo pessoal andar no acostamento viu, meu motoqueiro leva você embora junto, grudado no quitão da moto, é um perigo esses acostamentos aqui pessoal, direto você encontra um ultrapassando aqui no acostamento, virado no girar aí pessoal, não é que ele está ultrapassando a 20 por hora não, está passando a 50, 60 senta então passa a 50, 60 men 6h30, galera 6h36, acho que aditivada 5h80, S10 4h65, etanol, galera Itamé, galera Ilhéus Itapetinga Acho que é o Marcos de Ilhéus Sempre comenta aí também, pessoal Sempre tá aí curtindo Nossos vídeos, nós somos muito gratos Eu acho que é Marcos mesmo André Lopes Alguma coisa assim, galera Acho que sempre comenta aí Tá sempre curtindo aí Só vendo, pessoal, eu tenho os nomes das pessoas pra marcar É que ontem, a hora que eu parei, pessoal Já era um pouco tardinho Tardinho em Trasco Já era mais de 8h E o posto que eu dormi ontem, pessoal A internet é ruim Como eu já queria madrugar Hoje, pessoal, eu podia ter saído às 5h da manhã Mas eu já acordei 4h da manhã, pessoal Pra mim sair Pra mim, por causa desse bendito congestionamento da BR-116 mesmo Por causa disso Por causa disso Aí eu nem mexi, pessoal Eu tenho que anotar no caderno os nomes aí Depois eu tenho que ver aí Vou ver o nome do pessoal que Que ajudou aí, pessoal Com o Pix também Sou muito grato Que Deus abençoe cada um de vocês aí, pessoal Cada um Independente se é inscrito, se não é Mas se tá aí Porque tá visualizou o vídeo da gente aí, pessoal Então somos muito gratos Cada um de vocês E aí depois eu vou ver Tô o planejamento aí, pessoal Igual comentei em outros vídeos aí Levei a minha mãe no dentista Prótese Arrancar Três dentes que precisa tirar Precisa arrancar, pessoal Fazer a extração que fala, né Três dentes que precisa arrancar E tal E limpeza Prótese Três mil e quinhentos e oitenta reais, pessoal Mas pra ela eu faço o que for preciso Deixa eu fazer pra mim Mas pra fazer pra ela, pessoal Que merece Pai e mãe Nós só tem um nesse mundo Então é o que eu sempre falo Pra pessoa Faça enquanto tá vivo Enquanto tá aqui Porque depois que partiu desse mundo Não adianta você ficar lamentando mais, não Ficar lamentando Porque não sei o que Redes sociais Porque não sei o que Facebook Porque não sei o que Ficar chorando Depois não, pessoal 13 km aí Até 116 km Depois não adianta ficar chorando, não Pessoal Então faz o que tem que fazer Enquanto tá aqui É logicamente que eu não paguei Os três mil e quinhentos e oitenta De uma vez, pessoal Dei a entrada Parcelei o resto Pagar por mês E assim nós vai indo, galera Então foi Aí paguei água Paguei luz pra ela Paguei e comprei os remédios Que ela precisa Pelo menos pra ela passar Uns dois meses Que é o remédio que ela toma E tal Foi Uma média do Três mil e oitocentos reais, pessoal Três mil e oitocentos, galera Mas Agradeço a Deus Porque eu tenho a oportunidade De fazer isso por ela, pessoal E ajudar Agradeço a Deus, galera Toda vez que eu vou lá Ver a minha mãe Que eu posso ajudar ela Eu ajudo Pago conta Compro gás Faço isso Faço compra em mercado Deixo pra ela Pra ajudar Mesmo que ela tenha Aposentadorinha dela, pessoal Mas Você já sabe Como que é a aposentadoria No Brasil, né Então Mas eu tô planejando Aí comprar assim Se Deus quiser Eu vou comprar a GoPro, pessoal Tem minha geladeirinha Que eu quero comprar, pessoal Então também Eu deixo e faço por ela Levei as cachorrinhas Pra fazer exame também Pra ver Tá tudo bem, pessoal A Mel e a Melissa Tudo sai caro, pessoal Aí posto em cima de imposto Não é fácil Não é fácil, galera Ainda tem que levar a Mel Pra fazer limpeza Nos dentes também, pessoal Eu levei a Mel e a Melissa Foi R$950 Mais remédio R$1.100, pessoal Mais uns exames Que eu fiz nas duas Foi R$1.600 Eu gastei Ainda tem mais a Mel Pra fazer limpeza Dos dentes Que é mais R$900, pessoal Porque eu não vou precisar Comprar remédio Porque tem os remédios Da Mel e a Melissa Que vai servir pra ela tomar Os remedinho lá Resumindo, pessoal Já vai dar uns R$2.000 Só nisso, pessoal É mais caro fazer limpeza Nos dentes deles Do que da gente Aí tem o meu Limpeza do meu dente Que eu fiz Uma bitoração Uma imprante Mais R$2.500, pessoal Vai parcelando E vai pagando, galera Não tem onde correr O da Mel e a da Melissa Eu parcelei No cartão de crédito Na verdade O da Melissa E o da Mel Eu vou parcelar também No cartão de crédito Pessoal Não tem o que fazer Não tem onde correr É a batalha, pessoal É a luta Entra ano e sai ano Você tem conta e pagar Mas graças a Deus É conta boa A gente fala boa Porque é coisa de saúde Ajudar a minha mãe Então pra mim Isso aí é coisa boa Não é porcariada Cachaça Bagunça Candaia, pessoal Droga É nada não É tudo com coisas boas Que traz benefício Que é ajudar as pessoas No caso, minha mãe Tem que fazer o exame Tem que levar as no veterinário Pessoal Não tem jeito Eu falo porque eu fico pra estrada Se ela perder os dentinhos Exemplo, pessoal Ficar mais velhinha Perder os dentes Pessoal Como que ela vai comer Ração dura Se eu tô em casa Eu maceto a ração Eu faço uma papinha Pra ela Eu trato delas Mas e quando Eu não tô em casa Como eu não tô em casa Quem que vai fazer isso Pra mim Pra elas Ninguém, pessoal E ela vai comer Que jeito Vai comer ração dura Sem dente Então por isso Que eu levei, pessoal Fazer a limpezinha Nos dentes Pra conservar Porque como se diz Elas tem que comer A raçãozinha Eu tenho que trabalhar Essa é a verdade Elas tem que comer A raçãozinha Eu tenho que trabalhar Pessoal Então é assim Mas é caro as coisas Não é fácil Mas a gente vai Na luta aí, pessoal E somos muito gratos Cada um aí Se Deus quiser Cabeça de Deus Até final de ano Eu compro a GoPro Pessoal Dois mil e quinhentos reais Aí eu tenho que prender Mexer com ela Tudo Vai levar um processo Aí, pessoal Pra gente ficar aí Atualizado aí Porque eu não tenho Não tenho conhecimento dela Como funciona Como que é feito No celular Eu faço o vídeo No cartão de memória E cato o cartão de memória E passo os vídeos Pro cartão de memória Que eu faço no celular E pego o cartão de memória Que tá no celular Se ele enche Eu ponho o outro E faço os vídeos Chego em casa Coloco o cartão de memória Que eu fiz Que eu troquei No celular o primeiro E compartilho os vídeos, pessoal Faço isso É fácil Mas agora ela Eu já não sei Tem que É tudo um processo Que eu tenho que aprender Que eu tenho que aprender, pessoal Vamos ver aí Qual que vai ser o resumo aí Mas se Deus quiser A gente vai comprar, pessoal E aí vamos ver O que que nós planeja Com ela Fazer uns vídeos mais top Aí Mas somos muito gratos, pessoal Cada um de vocês aí Que tira um tempinho aí Pra poder curtir O nosso vídeo Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Quem ajudou Quem não ajudou De alguma maneira Você acaba ajudando Porque tá assistindo Nossos vídeos também Enfim Nós só temos gratidão, pessoal Gratidão 17 horas e 55 minutos, galera 23 de junho de 2024 Qualquer novidade Volta por aí, pessoal Um abraço aí, galera Vitória da conquista Isso vai ter poções ali, pessoal No posto Dão Pedro Ali pode dormir tranquilo E amanhã cedo Aí tá na atividade de novo Galera, um abraço aí E amanhã cedo 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 E amanhã cedo